Olá, você está no Conquista Resultados e hoje estou trazendo para você o unboxing desse microfone condensador aqui, o SF666. Acompanhe aí! Muito bem, então. Estou aqui com o microfone condensador SF666, que é considerado um microfone condensador de baixo custo e de boa qualidade. Eu vou fazer o unboxing aqui e até o final do vídeo eu vou deixar aqui um teste de áudio básico utilizando esse microfone. Esse é um microfone que tem um custo lá fora, aproximadamente, de 10 dólares, mais ou menos. E aqui no Brasil ele varia aí em torno de 30 reais, chegando até 60 reais, dependendo do lugar que você compra, tá ok? Então ele é de baixo custo e depois nós vamos ver a qualidade dele. Vou fazer o unboxing aqui porque ele tem algumas coisas interessantes. Então vamos começar aqui. Abrir a embalagem. Abrindo aqui a embalagem você já pode ver que tem o microfone. O microfone ele apresenta esse pedestal aqui, né, esse tripé, melhor falando, que é bem legal, é bem interessante. Essa característica desse microfone, esse tripé. Ele tem este cabo aqui, que é esse cabo vermelho aqui, que tem aproximadamente 76 centímetros, ou seja, cerca de um metro e meio, assim, e utiliza conexão do tipo P2, ou seja, não é USB, então ele tende a ter uma qualidade um pouquinho inferior aos microfones USB. O corpo dele é de plástico, é totalmente de plástico, tem aqui essa gradezinha que parece ser metálica e que dá uma boa impressão desse microfone. Ele possui uma frequência de resposta entre 50 Hz e 16 kHz, uma impedância de 4 ohms. Ele tem a função de cancelamento de ruído e o design dele é especialmente projetado aí para você utilizar em conversações no Skype, MSN, ou até mesmo para voiceovers, que são as narrações que você pode fazer com ele, ou até mesmo canto ou outros tipos de narrações. Ele pesa cerca de 86 gramas, o que é bem levinho, é bem legal. Aqui na frente você tem as inscrições do microfone que está dizendo assim, microfone condensador SF666. Aqui na parte de trás você vê a conexão do cabo do tipo P2. Como eu falei anteriormente, ele tem esse tripé aqui, que é bem legal, ele é totalmente articulado. Você pode fechar ele e abrir e você tem toda essa capacidade de articulação. Na hora de fazer suas gravações você vai pegar essa extremidade aqui do cabo P2, vai plugar lá no seu computador, no seu PC, e aqui você vai falar exatamente nessa parte aqui do microfone. A captação dele se dá aqui pela parte de cima, diferentemente lá do BM800, se você viu o review aqui no canal, dá uma clicada aqui e você vai ver o review do BM800, você tem que falar aqui na frente. Então está aí, feito aqui o unboxing, nós vamos partir então para os testes de áudio com esse microfone SF666. Vou colocar os ajustes do meu computador em 70, e a sensibilidade que vai estar regulada lá nas configurações de som, que você está podendo ver aí, vai estar configurada em mais 20 decibéis, ok? Então vamos lá, o teste de áudio. Muito bem, então. No momento você está ouvindo o som que eu estou captando com esse gravador digital sincronizado com a da minha câmera. Eu ainda não estou utilizando aqui o som do SF666. Então agora eu vou passar para o som do SF666 a partir de agora. Muito bem, esse aqui é o som que vocês estão ouvindo do SF666. Ele está mais ou menos aí um palmo aqui da minha voz, da minha boca. Eu vou tirar ele aqui do pedestal, vai fazer um barulhinho aqui do tripé. E vou aproximar aqui para que vocês possam ver, falando bem próximo dele aqui, falando próximo. Vou falar aqui nesta parte de trás aqui, falando na parte de trás do SF666. Está bem próximo aqui, está em torno aqui de 10 centímetros no máximo da minha voz. Agora eu vou virar ele e vou falar aqui nesta parte aqui, nesta parte aqui que tem a inscrição, o nome do microfone. Então, falando aqui microfone SF666, microfone SF666. Agora, falando aqui por cima, SF666. A captação que eu estou tendo aqui do Aldest, você pode perceber aí, é uma captação muito boa desse microfone. Vamos ver agora o ruído, o ruído de fundo. Vou ficar em silêncio um pouco para vocês perceberem o ruído. Ok? Então, deu para perceber o ruído aí do microfone SF666. Eu acho que a captação dele é bem satisfatória, o custo dele é bom. Para um microfone do tipo P2, ele é bem legal. Mais na frente do canal, eu vou fazer alguns comparativos desse microfone com outros microfones. Acompanhe aí no nosso canal os próximos comparativos. Se você é novo no canal, se inscreve aí no canal, deixe seu like. Se você já acompanha, deixe seu like. E lembre-se aí de baixar o material gratuito com os resultados que está na capa do canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.